Viva o Natal! Segundo o Comando de Policiamento Regional, arrecada alimentos e brinquedos e faz festa no próximo domingo, dia 12, no Guará 2. A Tenente Jaqueline, da Polícia Militar, faz o convite. Eu vim aqui convidar todos vocês para a campanha de Natal Solidário da Polícia Militar, que vai se realizar aí no próximo dia 12, ali na Q31, com a Q33, do Guará 2. Teremos aí diversas atrações, brinquedos, jogos infantis, Papai Noel, exposição de veículos antigos, passeio ciclístico e motociclístico. Então, está todo mundo convidado, venha, faça sua ação solidária, traga sua doação. Pode ser de alimentos, de produtos de higiene pessoal ou de brinquedos. Venha participar com a gente, porque aqui tudo é muito bem-vindo. Parabéns aí à Polícia Militar do Distrito Federal pela iniciativa. Te palmas, Apolo!